Tudo beleza com vocês? Comigo nada beleza por enquanto. Começamos no bem, tá? Mas eu acabei de chegar em casa, eu falei assim, eu vou gravar esse vídeo pra mostrar o que acontece quando uma pessoa viaja, no caso eu viajei, fiquei uma semana e meia fora e tudo mais, e eu deixei o Volvo, pra você ter uma ideia, numa garagem que não é coberta, porque não tinha lugar pra outros carros e tudo mais, deixou o Volvo fora. E eu esqueci de fechar direito o teto solar. Olha o que aconteceu. Aí eu cheguei em casa e eu vi, nossa, o carro tá fechado e tudo mais, por que que tá embaçado por dentro? Aí eu fui ver, nossa, como é uma coisa estranha, alguém tava dormindo dentro do meu carro, o que aconteceu? Tá assim, gente, cheguei em casa, acabei de chegar, tava com kicks, acabei de chegar em casa. Aí eu andando com ele aqui, falei, cara, o que aconteceu aqui? Quando eu fui ver, quando eu fui ver, eu já fechei, tá continuando chovendo, tinha uma fresta aberta aqui, assim, uns dois dedos, eu esqueci de fechar. E o carro ficou aqui com ninguém, cara. Quando eu abri isso aqui, cara, olha isso, olha o que aconteceu com o meu carro, eu tô até tentando secar. Ó, dá até pra nadar aqui dentro, mano do céu, cara. Cara, que início de ano, hein? Cara, brincadeira, isso aqui acontece, cara. Puta, que burrice, como eu fui burro, cara. O banco tava molhado, mas o que acontece? O banco, ele tá vitrificado, tá? Então não tem problema, tá vitrificado, tá tranquilão. Mas, mano, olha isso, cara. E pô, por onde veio, cara? Então o que aconteceu, cara? A água veio por aqui, tava aberto, choveu, caiu no banco. Olha que belezinha, ó. Tomou água, cara. Veio aqui, caiu no banco e caiu aqui. Olha isso, mano. Olha aqui. Que judiação. Nossa, cara. Esse carro tá impecável. Lógico que eu vou mandar limpar tudo isso aqui agora, com certeza. Não vai ficar assim, não, mano. Cara, que louco. E aqui também, ó. Só pra você ter uma ideia, tô gravando com o celular mesmo, tá? Aí, ó. E foi escorrendo também. Tá molhado aqui, ó. Porque veio por aqui, e aí caiu, e aí foi escorrendo aqui também, ó. Cara, que louco. Isso aqui tá tudo vitrificado, tá, gente? Tudo vitrificado. Então tá tranquilão. Aqui também, passou um produto pra segurar, legal. Meu painel tá legal. O Vagen... Vagenão, valeu, hein, cara. Você fez um trabalho nesse carro aqui, que ele continua cheiroso. Por mais que tenha água aqui, água de chuva, ele continua cheiroso. Mas ficou desse jeito, cara. Coloca nos comentários aí, gente. O que eu tenho que fazer pra uma situação dessa? Que nunca aconteceu comigo. Eu já peguei carro de leilão, que tava tudo mais, tava zoado. Cara, até vi isso aqui, não tava. Tava zoado, mas era água de chuva, tudo mais, eu já mandava fazer o deteio, logo de cara. Mas essa aqui é a primeira situação que eu passo com o carro meu, e aconteceu isso. Caraca, mano do céu. Feliz ano novo. Puta que merda, cara. Caiu, choveu dentro do carro. Putz. E aí, cara? Vou botar um pano aqui pra secar, né, cara? Ó, aqui tá tudo... Ó, eu passo um pano, ó, tá vitrificado, tá vitrificado. Não tem problema nenhum aqui. Eu acabei de fechar, vou até abrir isso aqui. Tá chovendo, tá chovendo ainda, tá, né? Tá, tá parando. Eu vou abrir o... Eu vou abrir isso aqui, cara. Cara, que droga. Por que eu não deixo esse carro no coberto, mano? É que eu tô sem vaga. Tem um monte de carro aqui, cara, eu tô sem vaga. Aí me lasquei, cara. Nossa. O que que é? Pô, vou botar um pano aqui pra secar. Vamos ver o que acontece. Nossa, tem muita água. Olha isso, cara. Ó, ó. Dá um patinho. Dá um... Quer ver? Ó, só pra você ter uma ideia, peguei o patinho aqui, ó, que a minha filha fica brincando no banho. Olha isso. Tá vendo, ó? Olha a situação, mano. Olha isso, cara. Ai, cara. Olha o patinho nadando aqui, cara. Aqui... Olha que caraca, mano. Acabei de chegar em casa e ver um negócio desse. Né? Ai, vamos lá. Sai, patinho. Tchau. Vou botar um pano aqui pra secar essa bagaça aqui, hein? Aí, Vagnão, o que que eu faço aqui, hein? Vem. Só pra dar uma secada aqui. Eu vou ter que, cara, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar um... Um copo, vou tirar isso aqui, meu. Ó, a situação é essa aqui, ó. Tira com água. Joga aqui fora. Cara, que saco. Vai vendo aí. Quem não passou por isso, cara? Nossa. Primeira vez que eu faço isso com calça, sabia? Imagina, mano. Deixa eu tirar isso aqui. Ó. Ainda bem que só foi só desse lado. Então, tava aberto aqui, caiu, veio pelo banco, tá vitrificado, tá bonitão, tá tranquilão. E aconteceu isso. Imagina, mano. Ó que... Que droga. Cara, esse carro tava com um produto tão, meu, bonitinho, que cheiroso, um limpa-carpete que tinha nele. Vai vendo a minha situação. Vai vendo, cara. Coloca nos comentários aí. É ou não é pra começar o ano bem? Tô brincando, gente. Isso aqui não vou reclamar, não. Isso aqui foi cagada minha. Cara, isso aqui foi só uma cagada minha total. Caraca, que vacilo. Que vacilada, mano. Ó. Vixi. Vou até tirar aqui o extintor de incêndio. Cara, ninguém nem usa mais extintor de incêndio também, né? Vou tirar aqui pra ficar mais fácil pra tirar a água. Olha. Nossa, vou ter que levar pra limpar tudo de novo, né, meu? Ó, tô quase conseguindo tirar tudo desse carro aqui. Meu, e só esse carro, os outros carros, também com teto solar, tá tudo fechadinho, cara. Tá tudo bonitinho. E aí, o vacilão, deixei isso aqui. Ó, tá secando já, hein? Deixei isso aqui assim, ó. Nossa. Ó. Olha. É, Brasil. Faz parte, né, gente? Ó. Então, eu quis mostrar isso pra você, o que tá acontecendo aqui na minha vida. Nesse exato momento. Caraca, cara. Que vacilada. Não, vou ter que passar um produto aqui. Vou levar lá pro Vagnão. Aí, Vagnão, vou te mandar o Volvo aí, hein, cara. Vou te mandar o Volvo e o Golf e mais dois aí. Cara, tô precisando dar uma limpada em mais dois, hein. Caraca. Ó, já tá saindo a água, ó. Ó, tá vendo? Tem um pouquinho ainda saindo, mas é só tirar assim, ó. Até no carpete, eu dou uma puxada assim, ó. Já sai bastante, ó. Ó, tá saindo. Demorou, tá saindo já. Ó, por mais que você... Tá vendo, ó? Eu puxo pelo carpete aqui, ó. Ó. Pô. Ah, tinha que ser esse carro, não podia ser o Golf, não, mano. O Golf, eu vou fazer detail nele ainda. Cara, podia ter sido o Golf, né, mano. Mas tá, tá ainda. Ó, tá seco não tá, mas tá molhado ainda. Mas eu já acabei de... Acabei de secar, tirar toda a água dele. Deixa eu passar isso aqui, cara. Fala aí, gente. Dá uma mão aí. O que que eu passo aqui? Ele tá ficando seco ainda. Ele tá com um cheiro de perfume ainda, que foi o produto que a gente passou no carro. E ele tá com um cheiro bom ainda. E voltou a chover, mano. Que lasqueira. Deixa ele aqui pra ser... Vamos dar uma volta com ele aqui. Eu preciso pôr gasolina nesse carro aqui, que ele tá... Tá zerado, cara. Isso que dá, mano. É legal, né? Comprei esse carro pra ter, mas eu não uso ele, mano. Ah, lá, lá. Deixa eu entrar aqui. Esse lado tá seco ainda. Olha lá. Tá tudo certinho. Bom, não molhou nada. Só ali. Então, caiu aqui. O vidro tá embaçado. Tá vendo, ó? Vamos ligar o ar pra dar uma desembaçada aqui. Legal. Vamos aproveitar e botar uma gasolina nele. Caraca, gente. Precisava. Tá lá, tá secando. Menos mal. Cara, eu deixei assim, ó. E tava... Dois dedos, cara. Quer dizer, dois não. Tem um pouquinho menor que isso aqui. Um dedo, vai. Tava aberto. E essa chuva que deu nesses últimos dias, eu não vi. E esse carro, ele tava embaixo de uma árvore ainda, hein? Então, eu tava meio que protegido. Ó, botei esse cenzão aqui. Aqui não deu pra nada. Eu tô aqui uns 15 litros, sei lá. Esse posto é caro pra caramba. Vambora. Vou dar um rolezinho aqui. Vamos ver se tá tudo certo. Tá, ó. Agora vai abrindo o sol, né? Deixa aberto aqui pra ver se seca. Tá desembaçando já aqui dentro. Ah, que saudade. Acabei de chegar em casa. Falei, vou dar... Eu tava até pensando no Volvo, cara. Ah, vou dar uma volta de Volvo. Aqui, ó. Vou aqui aberto pra ver se abre. Deixa desembaçar um pouco aqui, né? Cara, você tem ideia? Não tem nem leite em casa. Não tem nada em casa. Acabei. Eu vou chegar tranquilinho. Vou fazer as coisas. Tem que fazer. Depois sai com a mulher fazer compra. Não, ó. Cheguei, tem que secar o carro. Olha isso, mano. Mas tá bom, né? Não vou reclamar, não. Mas tá beleza. Vou dar uma pisada aqui, ó. Ó lá. O bichinho vai, hein? E vai bem. Aí tem uns pangões na frente que não ajudam. Chega no lugar. Cara. Já era. Para aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que que tá pegando. Deixa eu mostrar desse lado aqui pra vocês. Ai, cara. Ó, pelo menos ele já tá desembaçando já, hein? Se liga. Vamos ver. Agora tá aberto aqui, ó. Tá sujo o carro. Vamos ver. A toalha, ó. Tá secando já. Ah, demorou. Então foi fácil, cara. Vou dar uma bela, dar uma limpada aqui. Vou passar um produto específico pra isso aqui. Pra carpete. Tá tudo certinho. A doizinha funcionando aqui dentro. E beleza. Aqui, ó. Começou a pingar de novo aqui, ó. E aqui que foi o zoado também, né? Molhou aqui. Começou a tá molhado aqui, ó. Vou secar tudo isso aqui. Então, meus amigos, é isso, cara. Acontece, né? Fazer o quê? Feliz ano novo pra você. Espero que você tenha de tudo do bom e do melhor. Espero que Deus te abençoe esse ano. Que você possa fazer bons negócios dentro do leilão, cara. E muito mais, tá? Dentro do leilão, fora do leilão. Na sua vida pessoal. Isso aqui, cara. Corre e queira. Aconteceu, né? Tipo, molhou o meu banco e o chão porque eu deixei o teto solar aberto. Cadá da minha. Mas beleza, cara. Eu sou muito mais abençoado por Deus do que essas pequenas coisas que acontecem. Então, eu quis mostrar pra você o que acontece com a minha burrice que eu deixei o teto solar aberto por uma semana e meia. Quer dizer, um dedinho. E como choveu pra caramba. Choveu dentro do carro, mas só no banco e ali e já tá tudo certo. E o Volvo continua uma belezinha, cara. Eu tenho dó de vender esse carro, cara. Tá comigo. Já era pra ter vendido. Eu tô segurando esse carro porque eu gosto dele, entendeu? Mas tem outros em vista aí de carro velho, tá? Eu tô falando esses carrinhos mais diferentinhos, né? E tem um outro em vista aí que vai ser bem legal pro canal também. Gente, feliz ano novo pra vocês. Valeu pelos comentários aí. O que eu faço pra fazer pra secar e deixar o carro cheirosinho de novo como sempre foi, tá bom? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Feliz ano novo. Tchau.